Bom, eu tava pensando, eu deveria ir pro Nether, só que, irmão, se passou o outro dia... Todo mundo sabe que no início do Guerra, você sempre ganha algumas Lucky Blocks, e se eu tiver sorte com elas? Cara, vocês tem noção que tem como na Lucky Block eu pegar desde minérios até a própria estrela do Nether? Eu tenho comigo 20 Lucky Blocks, se eu tiver um pingo de sorte, eu pego minério. Se eu tiver muita sorte e for muito cagado, eu pego a estrela do Nether. E isso evita de eu ter que ir até o Nether pra fazer o Outtricks, e ter que achar uma estrutura, né, especial, que é onde spawnam os inter-esqueletons. Derrotar eles, pegar a cabeça do inter-esqueleton, bom, bem que isso não é tão problema. Mas se tiver na Lucky Block eu vou ter muita sorte. Bom, vamos lá. Mano, Obsidian é legal até. Pô, só três, velho. Tá, calma, cara. Não parece útil, mas é, tá? Sem meme. É, tipo, bem útil até, tá? Ter vindo crânio de coisa. Cara, o crânio foi bem útil até. Foi, eu confesso que foi bem, bem útil mesmo. Cabeça de dragão, se eu usasse cabeça de dragão em alguma coisa, seria bem GG, mano. Carvão, mano, carvão, velho. Carvão, cara. Mob Spawner? Caraca, com um mob. Ovo de invocação de andarilho. Da hora. O Mob Spawner com... Caraca, mas tem muito mob aqui, mano. Meu Deus do céu, isso tá muito irritante já, velho. Mano, eu vou spawnar o andarilho aqui só de meme. Caraca, isso aqui tá muito chato, velho. Eu vou ter que voltar pro... Pra minha basezinha aqui, tá... Tem muito mob, velho. Tá irritante pra caramba já. E eu tenho outro... Eu tenho oito Lucky Blocks ainda até agora, nada. Olha isso. Mano, você não vai quebrar aqui, né? Ai, que maravilha. É, beleza. Opa! Cara, é um bloco de... Bad Rock. Não sei se pode ser útil em algum momento, mas pode ser que venha certo. Salto, resistência ao fogo é útil, força é útil. Caraca, eu peguei um pack de Obsidian. Nada, 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 nada. De fato, a gente vai ter que ir pro... A gente vai ter que... Né, vai ter que pônear a delicação ao portal. Eita, pô! Ai! Nossa, mano! Que merda é essa? Quem é isso? Eu. Nossa senhora. É meu Otomini Tricks, cara. Meu Deus... Oxi! Opa! Meu Deus, mano! Surpresa! Caraca, eu tomei um susto genuíno com isso, eu juro por Deus. Sério, sério! Eu juro por Deus, eu juro por Deus, mano. Caraca, que coisa feia, velho. Eu respeito você. É o Ex-Tonorita, né, cara? Não é pra ser bonito. Meu Deus, que coisa feia, velho. Por que tu tem uma capa? Quem, eu? É. Sou o Vovô Max, cara. Nossa, que cara feio, velho. Meu Deus do céu. Pera aí, cara. Respeita o Vovô Max, mano. Tem como? Mano, tu é muito feio, velho. Tem como respeitar o Vovô Max aí, mano? Sai daqui, velho. Tu é muito feio. Você quer ir agora lá naquela dungeon já? Sim. Cara, pode me esperar alguns minutos se a gente for fazer isso. Eu sei que é uma guerra e tal. Bom, o PvP ainda não tá valendo, mas me espera alguns minutos que a gente vai nessa dungeon. Tá, mano. Demorou. Vamos lá. Eu preciso só de alguns minutinhos. Caraca, o Iron tá... Tá, beleza, mano. O Iron tá repovoando minha terra. Obrigado, velho. Falou. De nada, velho. Bom, agora sim. É hora de virar um herói que voa e rápido. Vamos lá, vai. Fantasmático. Eu acho que voa mais rápido que o... Com certeza, voa mais rápido que o... Meu Deus. Ah, tá. É minha camiseta. Bom, é hora de procurar por almas e esqueletos. Cara, as almas eu já achei. Tipo, bem rápido até. Muito rápido. Tipo, muito, muito rápido mesmo. Eu vou pegar até mais do que o suficiente. E tem algumas coisas aqui. Cara, aquilo dali é muito útil. Eu preciso daquilo. Aquilo dali é muito útil. Eu não sei qual das duas é. Acerta? Eu vou pegar logo das duas. Nossa, o que tá ali dentro é muito útil. Eu vou ativar minha intangibilidade e vou lá. Caraca, isso aqui é muito útil, mano. Eu preciso muito disso aqui. E aí? Vai acabar a intangibilidade ou não? Calma aí, amigos. Não quero brigas. Mas não me ataque. Caraca, a mesma coisa que falar. Vem todo mundo me atacar, né? Caraca, um homem não pode ter paz nunca, né, cara? Por que eu tenho que estar sempre em guerra, velho? E eu nem queria essa guerra aqui, tá? Com esses porcos de merda. Caraca, mas não para! Aplica-se. É isso aqui mesmo. Muito obrigado, velho. Caraca, que saco. Muita intangibilidade. Vambora. Já peguei o que eu queria. Agora eu vou procurar pelo castelo. Se eu achar o castelo primeiro, vai ser muito melhor do que achar o... Não, se eu achar o Wither Skeletor primeiro, vai ser muito melhor do que achar o castelo. Cara, e não é por nada, não. Mas, tipo assim, não é por nada. Mas eu acho que esse Nether tá meio bugado, mano. E não é nem por conta só deles. E sim por conta de que... Eu vou mostrar já já, vocês vão entender. Ah, eu derrotei alguns. Eu nem prestei atenção no que eu peguei, mas eu sei que eu tenho uma cabeça. Então, como eu tava dizendo, não é por conta deles, é por conta disso. Olha, tem mais ali, velho. Não é por conta deles, é por conta disso aqui, ó. O Nether tá tendo borda, mano. Não, calma. Agora eu não tô achando uma borda. Aqui, ó. O Nether tá tendo borda, mano. Tá bizarro. Tá, tipo, muito bizarro. E não é a primeira vez que eu vi isso, não. Eu já tô andando faz um tempo e já vi algumas outras vezes. É, tem um ali, ó. Olha isso. Me dá seu coquinho, vai. GG. Vamos ver se eu peguei alguma coisa útil aqui. Peguei, pô. Três coquinho. É, o que eu precisava. Cara, eu queria ter achado a Nether Fortress. Era bem mais GG. Mas olha isso aqui, ó. O Nether tá com o erro de dar loading chunk, mano. Tipo, eu tô vendo tudo atravessado. Não consigo que o chunk carregue. Isso é péssimo, mas tudo bem, né? Agora eu vou ter que virar um alien forte, né? Provavelmente. Eu acho que o diamante dá cabo de um... Deixa eu ver. Ah, o diamante dá cabo, sim. Ainda mais se eu usar a espada de diamante ao invés daquele negocinho, dá cabo, sim. Se a merda for grande... Se a merda for muito grande, eu tenho cap. Mas se funciona... Ah, foi sem querer, velho. Vai, Jeff, então. Vai começar a porradaria daqui a pouco. Três, dois, um e... Esplode neles! Pô, amigo. Aí tu dificulta muito pro meu lado, né, velho? Pô, tu não desce. Cê não anda. Onde você... Ah, aqui tá GG. Pô, mas aí... Caraca, velho. Cê não dá dano, mas cê também não anda, né? O bom é que cê não explode nada. Caraca, mas ele não dá dano nenhum, mas ele não anda, velho. Vamos lá, ô... Wither Skeleton. Vem pra perto, vem. Eu tenho que te derrotar, velho. Wither Skeleton não, né? Só Wither normal assim. Cara, eu vou quebrar bloco e vou ter que subir bloco pra alcançar ele. Porque ele não tá... Ele não me dá dano, mas também, ao mesmo tempo, ele não tá deixando eu bater nele. Por si só já é chato pra caramba, né? Tipo, só o fato dele não me dar dano, ele não... Ele não deixar alcançar ele, ele fica bem chato. Calma aí, amigo. Calma aí, amigo. Ô, ô, ô. Calma aí, amigo. Precisa disso não. Precisa pra quê? Precisa disso não, velho. Vem cá. Pronto, pronto. Ih, caramba. Dropa logo o que eu preciso. Vai, vai, dropa. 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 Mano, ela tá. Aê, boa. Cara, é treta de... Vai ser muito difícil. É, bom, se eu fosse fazer o negócio do outro Minitrix, eu acho que seria parcialmente impossível. Mas esse aqui, esse aqui tá feito. E eu peguei também o modelo de ferraria. Então, assim, eu tô... Eu tô bem. Eu tô muito bem agora. Agora eu tô, de fato, muito bem. Eu só preciso depois de... Eu vou guardar isso aqui comigo. Porque eu preciso depois de pegar mais... Eu acho que eu vou pegar mais ainda. Aproveitar que eu tenho um pá de diamante que nem Deus sabe de onde saiu essa pá. Eu não percebi de onde eu tirei ela. Vou pegar um monte disso aqui e vou carregar comigo pra voltar pro mundo normal, velho. Lá eu vou fazer a dungeon com o Kratos e com o Iron. Só que dessa vez eu vou fazer bem diferente. Dessa vez, pra fazer essa dungeon, o Inemapu vai estar muito mais poderoso, eu diria. Não vou ser mais aquele coitado que tava com um prototipo normal no braço. Agora sim eu tô com o Minitrix de verdade. Eu tô com o dos brabo. Bom, agora que eu já peguei o que eu precisava, eu preciso de simplesmente guardar meus recursos mais valiosos. É uma espada. Cara, isso aqui é muito valioso, velho. Não tem como multiplicar, então muito GG. Vou guardar aqui, aqui... Poção de força que eu vou guardar, porque eu acho que não vou usar por enquanto. O tablet eu vou guardar. Isso aqui, mano. Eu vou guardar literalmente tudo que eu possa guardar. Nossa, eu tenho um baú muito lotado, velho. Mas eu vou guardar tudo que eu possa guardar. Ô, caraca. Dessa vez você não me assustou, velho. Mas eu que vou te assustar. Foi pegar o quê? Foi procurar o quê? Foi diamante, esmeralda? O que você fez do Nether? Ah, não. Eu não conheço. Não conhece? É o Altertrix. É o Altertrix. Nossa, velho. Você foi pro Nether derrotar o Wither, cara. Fui. Que maldito, mano. Sim, eu sou louco. Caraca, velho. Tudo isso pra ficar mais forte que vocês. Meu Deus, o que que é isso? Ué, cara. Tudo isso pra ficar mais forte que vocês. Sim, eu sou louco. É, mas... Cara, se você acha realmente que esse é o Altertrix, eu acho que eu vou matar. Porra, se não é, eu tô louco, né? Ah, isso aqui é legal, hein, pra eu enxergar aqui. Meu Deus, que feio, mano. Ué, como assim? É mó forte, olha isso. Enfim. Cara, você já enrolou demais, gente. Vamos lá. Tô pronto. Vamos lá, cara. Vamos lá. Agora eu tô... A gente vai ter que ir com um alien que fica intangível? Tá, então calma aí. Tem algum aí? Cara, eu devo ter sim, mas eu tenho que descobrir qual que é o alien. Caraca, que... Colossos, todo sentido, né? Não sei, né? Lá vem. Alter, tá, o Geyser. O Geyser não é. Quatro caminhos, meio óbvio que não seria. Escaramucho. Ele voa. Cara, não questione meus aliens, não. Ultra M. Tem magnetismo. Meu Deus. Como o Dragon. Ele tem invisibilidade? Olha, ele fica invisível. Cara, eu acho que não tem nenhum alien que faça isso. Whis shock também não. É, vamos no jeito antigo, vai. Brota aqui. Ai, caramba, mano. Deixa eu ver. Ah, é só cavar um pouco pro lado aqui. Pera aí, eu vou aparecer em 3, 2, 1 e pum. Ah, é só cavar aqui? Não, aqui, cara. Você vai ter que subir o bloco, mano. Ah, tá. Mas eu voo, Jota. É, você vai quebrar voando como? Caraca, eu derroto o mob no Tapa. Isso é muito forte, velho. Pra PVP, isso aqui é ótimo. Pra PVP, isso aqui é do bicho, velho. Não, pra explorar, eu confesso que não é tão bom, não. Eu achava que ia ter, tipo, algum alien que voa que fosse mais, sabe? É. Só subir aqui, ó. Fosse mais relevante. Tá, tô aqui. Tô descaramuxo, tô subindo, hein. Chegamos na dungeon. Cara, eu quero uma batalha depois que eu tenho relógio de vocês usando esse relógio aqui, velho. Vou usar o robô, Max. Demorou? Isso aqui é a dungeon? É. Caraca, quanto cobre? Ah, cobre aqui é o que mais tá tendo, mano. Caraca. Eita, nois. Nossa senhora, quanto cobre, mano. Nossa, tem muito bicho forte aqui. Tem, é? Deixa eu ver. E vem cá, pra que vocês querem fazer essa dungeon? Porque é um bagulho novo, ué. Eu quero ver o que tem nessa dungeon. Ai, cara, tem muito bicho. Nossa, é isso aqui que eu achou muito forte? Não, cara, que eu tô de ectonolite, se você não percebeu. Ah, tá, entendi, fraco. Ué, não é o que parece, né? Opa. Cara, eu sou um dos mais fortes disso aqui, mano. Não é, né? O pior é que é sério, cara. Bom. O pior é que não é forte, né? Perto desse meu Minutrix aqui, eu acho que não é forte, não. Eu não sou forte? Vamos ver então, depois aí. Vamos ver, então. Caraca, tem muita coisa aqui, véi. Cara, é uma dungeon bem grande, né? Véi, tem muita coisa aqui, mano. Que merda é essa, mano? É um spawner diferente, cara. É, muito diferente isso aqui, véi. Tô falando. Cara, eu deveria ter feito uma picareta de diamante, pelo menos. Ainda bem que eu já fiz. É que eu deixei meus recursos tudo dentro de um baú, véi. Não queria sair andando com eles por aí. Eu deixei dentro do baú e um cara aí roubou alguns. O que é isso? Carga de vento? Caraca, véi. Caracanagem que eu não passo na parede, né? Caraca, é bem grande aqui, mano. Tô falando, mano. Caraca, é bem gigantesco isso. É enorme essa dungeon, véi. Aham, essa dungeon é gigantesca, véi. Olha. Eu já achei alguns elementos daora aqui. Eu não... Bom, eu não achei nada de... Pode deixar a estrela do Nether aqui? Seria daora aí. Impossível, véi. Eu acho que tem chance. Tem chance? Tem chance? Tô falando. É uma caixa aleatória que tu pode abrir. Ah, eu achei batata na minha caixa aleatória. Cara, que merda é essa que tá me atacando, véi. É, os bichos não, mano. Caraca. O bom é que eles são bem fracos pra mim, né, mano? Eu tenho resistência, então eu não tô mudando por isso. Eu tenho resistência e regeneração bem alta. O só ideal era eu ter bloco também, porque tá meio complicado ficar aqui sem bloco. Tá difícil aí? Não, eles estão enchendo... Não, eles estão enchendo o saco, mano. Eu consigo dar até isso com um tapa, porque eles são significantes pra mim, mas... Entendi. O que é isso? Eita. Eu sou eu, calma. Caraca, que merda é essa no chão? São as flechas normais. Cara, dá pra farmar XP aqui também, não tá escrito, tá? Cadê a chave aí no spawner? Chave? É, eu tropei. Cadê? Eu quero ver isso aí também. Vem cá. Cara, mas o que tem a ver essa chave? É pra tu abrir. Isso aqui? Ah, não é nessa daqui, não. Ah, tá. Vamos ver. Esse aqui a gente tem que derrotar ainda. É tipo uma caixa de Pandora, algo assim. Tipo, se eu derrotar isso aqui, eu posso abrir ela, é isso? É, que assim, tem um spawner que é tipo uma dungeon pra reward e outro que é pra tu pegar e abrir a caixa, entendeu? Essa dourada é pra abrir a caixa? Essa daí é pra tu derrotar. E como que eu sei qual que é pra abrir, pelo amor de Deus? É, tem um negócio em cima. Sério? Essa aqui eu acho que já tá aberta, assim, pô. Deixa eu ver. Eu abri aqui, eu acho. Peguei uma chave. Então, a chave, daí tu usa em outra caixa. Peguei... Ah, tá. Peguei cinco chaves já aqui comigo. Caraca, diferente isso. Eu nunca tinha visto uma dungeon nova do Minecraft, véi. Uau, é bem, bem massa. E explorar isso aqui junto fica bem fácil, né? Porque afinal, os mobs não são tão fortes. Pelo menos não pra gente que tem relógio. Pra quem... Com certeza pra quem não tem relógio é muito difícil. Tá, eu acho que aquela dali deve ser uma que abre. Ah, é assim. Abri. Caraca, peguei uma cap. Nossa, nossa. Caraca. Caraca. Nossa, dá muito item, né? Caraca, veio uma cap. Aí, rapaziada, tô de volta, ei. Opa. Cadê, Iron? Eu quero ver esse bagulho de chave, mano, também. Aqui, ó, vou te dropar uma. Caraca, que massa essa chave, véi. Cadê? Onde que eu uso? Tem que achar um aqui agora. Eu vi um monte pro lado de lá. Cara, eu tenho que delatar isso aqui. Aí. Ó, uma batata. Boa. Ó. Tá, isso aqui só veio merda. Bem que nem... Com uma batata você consegue fazer muita coisa, mano. Cara, isso aqui é muito útil se eu soubesse disso aqui antes. Tá, tem mais andar pra baixo, né? Mano, tem muito andar aqui, você não tem noção. Tenho, tenho sim. Tô olhando. Fábio de mel. Caraca, esmeralda! Uou! Que esmeralda? Que massa! Poxa, tem como trocar a cor disso aqui, cara? Caraca, que bagulho legal, véi. Nossa, isso aqui é um farm incrível. Tem algum tipo de boss aqui, Iron? Você que viu sobre isso. O boss é o bichinho de vento. Ah, é? Você já viu ele? Não. Eu acho que ele spawna lá no início. É, talvez já tenha matado ele, nem percebi. É, a gente já matou. Bom, ou não. Eu acabei de ver outro boss aqui. Então tem duas dungeons uma dentro da outra. É, várias. Nossa. Caraca, tem muito desse de vento, tá? Vários, tipo, muitos mesmo, mano. Não é só um que spawna, não. São vários. Caraca, isso aqui é muito massa, mano. Nossa senhora. Cara, eu vou continuar explorando isso aqui. Vou ver o tanto de recurso que eu consigo pegar aqui dentro. Porque eu acho que dá pra pegar muita coisa. Se bobear, se eu tiver sorte até a estrela do Nether, pode ser que eu pegue aqui, mano. Igual o Iron falou. Se eu pegar a estrela do Nether, eu tô muito feito. Porque tem muitas dessas. Caraca, mentira. Esmeralda. Cara, bom, já acerei a dungeon e saí de lá. Sabe que eu não queria muita conversa. Agora a ideia é ver esse meu mini tricks aqui, o Alter Tricks, na batalha, tá ligado? Acredito que ele seja forte. Mas de qualquer jeito, eu já peguei o que eu precisava na dungeon. Nessa dungeon aí, que eu nunca tinha visto antes na minha vida, eu consegui recolher esmeraldas. Algumas chaves que ficaram comigo. Acredito que não vão ter mais nenhuma utilidade. Porque eu acho que o ideal da dungeon é você explorar ela sozinho pra você ganhar mais recursos. Quanto mais pessoas, mais recursos são divididos. E por se tratar de um guerra, não é uma boa, né? Comigo eu peguei maçã do cap, carga de vento, que eu não sei pra que serve, algumas esmeraldas, cenoura dourada. Essa flecha eu vou jogar fora. Peguei tijolo, né? Cobre pra caramba, que é muito bom. Eu posso trocar esses cobres em barra de cobre mesmo, que vai ser muito útil pra mim. Tufo polido, que eu não sei que merda é. E tijolos de tufo. Bola de neve, que pode ser que seja útil. Porque eu acho que tem algo que dá pra fazer com elas. Armadura de diamante e cavalo, que eu acho que não vou usar em nada. Um livro encantado com rina de atropa, que eu também não vou usar. Poção de regen, alguns ossos e algumas coisas. Resumidamente falando, eu peguei recurso suficiente pra fazer muita coisa que pode ser útil pra mim, cara. E muito recurso também, que eu não tenho a menor noção do que pode ter utilidade. Caraca, esse bicho cresceu, não? Lembra que você era pequenininho? Bom, eu peguei muito recurso. Algum deles eu já vou guardando aqui já. Eu vou fazer um baú até, vou fazer até um outro baú, mano. Porque eu preciso de mais um baú. Porque meus baús já estão, né? Já estão daquele jeitão. Mas agora eu tenho esmeralda pra caramba, velho. Eu tinha pego já esmeralda na Lucky Block. Agora eu tô com 45 esmeraldas, mano. Que pra mim é muito bom. Pra quem tava precisando de esmeralda, eu vou criar um baú só de minérios. Enquanto o Kratos e o Iron não vêm pra mexer. Eles estão aqui fora, né? Então. É, imaginei. É. Eu ouvi. Dessa vez, eu ouvi dessa vez. Dessa vez eu ouvi. Eu tava organizando meus baús com meus minérios e eu vi um mob morrer. Logo eu percebi que alguma coisa de certo não estava certo. Ai, cara. Bom, fez a sua... Cara, essa... Esse negócio aí foi muito útil, velho. Foi, mano. Eu peguei muito esmeralda também. É, eu peguei muito esmeralda. Eu esperava pegar estrada do Nether, né? Igual o Iron falou. Mas como eu não venho, eu tô tranquilo também. Não teve essa sorte, né? Nem pensar. Ai, cara. Bom, você falou que tá com o Minitrix novo aí, não sei o quê, né? É, eu tô com o meu Minitrix Altertrix, né? Que é o diferentão. E aí, vai querer testar essa bomba aí? Claro! Uma batalha amistosa. Vamos lá, né? Ô, valendo. Quatro caminhos. É amistoso, né? Tá bom. Beleza. Geyser. O Minitrix aqui. Geyser. Caraca, esse aqui não tem nem... Mano, ele não tem nem número de força. Eu não sei nem quanto que é a força desse alien, véi. Uau. Vamos lá? Carbonator. Não tem número também de força. Tem regeneração. Esse cara é murcho. Cara, eu tenho uns aliens bem diferentes, mano. Caraca, esse aqui ele é bem forte também, mano. Cara, eu tenho uns aliens bem poderosos, mano. Tipo, muito fortes mesmo, véi. Olha isso. Cara, eu tenho um vovô Maxi no salário da hora também, tá? Caraca, esse aqui é rápido e forte. Seria legal designar uma batalha, mas eu vou usar o que eu acredito ser o meu mais forte. Que é o Geyser. Eu acho que o Geyser deve ser o mais poderoso de todos os meus aliens que eu tenho aqui por enquanto. Geyser? É. Ele é até lerdo, mano. Ele é porradão. Escolhe o teu aí, pô. Calma aí, deixa eu dar uma olhada aqui. Se pra cá é... Tô a custar? Ok. Deixa eu ver aqui. Ah, o gigante? Tá preparado? Ué, lance pronto, mano. Nesse o time aí. Caraca, esse aqui não tem regen, ele é mais fraco. É, porra não tem. Eu não sei se ele é forte na etapa. Vamos ver. Meu Deus. Meu Deus. Vamos ver se esse gigante toca, né? 3, 2, 1 e... Toma. Vem. Toma. Tá, você dá muito dano. Cadê você? Mas só que eu sou muito pequeno. Como assim muito pequeno? Ah, tá. Perto de você, né? Caraca, você dá dano também. Imagino. Você vai correr? Acerta o gigantão, né? Que nada, até bem fácil. Tá fácil? É. O problema é chegar. Eita, pô. O problema é quando você acerta. Mano, eu vou morrer por... O que tá acontecendo? Caraca, o meu relógio tem modo de... Tem o modo de... Caraca, que massa. Esse relógio tem um modo de segurança. Sério? Eu tava prestes a morrer pra você. Minha vida degenerou inteira. Olha lá. Ah... Que isso. Não, mas não funciona. É, mas não funciona pra sempre também, né? Parece que não é pra sempre. Cara, se você sair... Mas se você sair do gigante, eu acho que... Esse meu alien aqui ganha de qualquer alien teu, mano. É porque o gigante tem uma vida absurda. Aí, vai lá. Usa um alien qualquer aí, pô. Bom, parece que ele não ganha do gigantão, né? É. Bom, vamos ver se ele vai ganhar do... O gigantão é muito forte, mano. Quatro... Não sei o que aqui. Deixa eu ver o nome aqui de novo. Cara, eu não sei o quatro... Tetramendo. Cara, o complicado é que, bom, ele é muito lerdo, mano. Eu tenho um quatro braços também, sabia? Pega aí, vamos ver se daí é uma coisa... Ele se chama quatro caminhos. Tá, esse aí deve ser forte, cara. Não tenho a menor noção, mas ele é rápido. Preparado? Bora lá. Vai, um, dois, três e vamos. É, eu esperava mais, cara. Não é muito? Não. Sério? Então pode esquecer que eu perdi essa batalha também, véi. Nem pera no comentário dos vovôs, mas que você é tão forte, mano. É, parece que sim, porque eu já acertei bem mais tapa e você ainda continua vivo. Cara, se eu falar pra você que, tipo... Pode esquecer, já era. É, cara. Não ganha, não. É, bom. Caraca, que decepção, véi. E o Carbonator? Não é possível que ele também não ganhe. Vamos lá. Pega seu quarto braço aí. Um, dois, três e vamos. Legal, esse aqui já resiste um pouco mais. Cara. Tá, esse aqui. É, ele resiste um pouco mais, mas não o suficiente. Mas ele quase me derrotou, mano. Sério? Quase. Você tá batendo contra mim na mão também, né? Sim, na mão. Não deu nada na boca. Colossos. Caraca, esse aqui... Mano, será que esse aqui é forte? É rápido? Será que é forte? Quer ver? Ah, vamos ver e vamos lá, né? Me dá um tapa, vamos ver. Me dá um tapa antes. Caracuja até apostado, mano. E aí? É, dois corações. É, é, cara. Bom. Não é possível, cara. Não é possível que eu gastei todo o meu tempo fazendo um relógio, que é uma merda. Não, não é que é uma merda, cara. É que o do vovô Max é muito forte, mano. Não faz... Não faz... Mano, não faz o menor sentido do vovô... Caraca. Óbvio que faz sentido, mano. Olha isso. Meu Deus do céu, que bizarro, mano. É, cara. Tipo... Não faz sentido, tá? Esse meu Omnitrix é mais fraco do que o seu, cara. Ele é um Altertrix, ele é alterado. É pra ele ser melhor. É uma pena que eu sou o vovô Max, né? Ainda bem que a gente não apostou, mas eu tenho uma coisa melhor. Você vai ver. No próximo episódio eu vou te mostrar. Eu só tenho que dar uma volta em um lugar ali. É, vai dar uma boa de dar uma volta em vários lugarzinhos, mano. Cara, o Omnitrix que eu vou pegar agora vai botar esse do vovô Max no chinelo, tá? Quero ver, então. Você quer ver? Beleza, então. Não, eu tô pagando pra ver. Enfim, vou lá, hein. Cara, eu vou atrás do Omnitrix modelo X. E esse Altertrix foi a maior decepção do mundo. Meu Deus, era melhor ter feito o Carnitrix.